O próprio nome já diz, base, muito importante para o seu setup e para uma sessão de arguile. E fica melhor ainda quando ela tem alguns traços que chamam a atenção e trazem uma estética totalmente diferenciada. Conheça hoje essa Yunan, mini sino da nossa querida Zuc, patrocinadora oficial do programa mais top da internet. O vaso de cristal recebe uma coloração branca, trazendo um grande refinado para o seu setup. Além disso, os detalhes dourados, ouro, da forma como você deseja falar, eles combinam super bem com esse branco, não é mesmo? E com certeza o seu momento, a sua sessão, ela não vai ser mais saborosa ou vai ter mais volume de fumaça. Mas bonita, com certeza, ela será. Para mais informações, confira o nosso programa ao vivo, toda segunda-feira, a partir das 21 horas, horário de Brasília. Youtube.com, facebook.com, barra ArguileCast. Eu sou Gabriel Sakamoto e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!